A língua, pra mim, eu acho que é o principal desafio. Ai, gente, eu não aguento. Eu já vi essa piada aqui 50 mil vezes, mas eu tô risada do mesmo jeito. So sorry. Mas, enfim. Rafinha Bastos. Bora falar não só do inglês dele, mas também da carreira que ele tá construindo aqui nos Estados Unidos e internacionalmente. Mas caso você tenha chegado aqui no canal agora, muito prazer. O meu nome é Camille Villela, eu sou professora de inglês e criadora do Fluency Factor. Aqui no canal, a gente faz esses reacts, não pra sair julgando e apontando o dedo na cara de ninguém, mas sim pra valorizar e mostrar que tem muitos brasileiros por aí conquistando várias coisas incríveis graças ao inglês. E nós iremos usar essas pessoas e suas carreiras como inspiração. Então antes que já saia nos comentários falando, Ai, meu Deus, saí julgando o inglês do outro. Não. A gente tem que fazer um trabalho de clickbait pra você entrar aqui no vídeo. E eu espero que você fique aqui no canal, porque a gente tem muitas aulas e muitas dicas, tudo relacionado ao inglês. Então se você não vê a hora de ter liberdade e autonomia de se comunicar com clareza e tranquilidade no inglês, aqui é o seu lugar. Seja muito bem-vindo, esse canal é pra você. Então já se inscreva aqui no canal, já deixa o seu joinha e também ative o sino de notificações pra você não perder nada aqui do canal. Lembrando que às quintas eu tô aqui, ao vivo. Então ative o sino pra você não perder nada, tá? Agora eu acho que já dá pra gente começar, né? Bom, eu acho que em relação à carreira do Rafinha, a gente não precisa ficar aqui fazendo muitas apresentações e introduções, porque todo mundo já tá familiarizado com ele. Mas nós estamos aqui pra refletir sobre o inglês dele, como ele aprendeu o inglês e como que o inglês tem servido a carreira dele. E a vida pessoal também, é claro. Até onde nós sabemos, quer dizer, até onde eu sei, se você souber mais coisas sobre a vida acadêmica em relação ao inglês do Rafinha, você comenta aqui embaixo. Mas ele estudou aqui nos Estados Unidos e jogou basquete pela Universidade de Nebraska. Então a gente sabe que tem essa experiência, inclusive eu acho que ele jogou basquete com Adam Sandler, é isso mesmo? Alguém pode conferir? Produção? Então eu não sei o histórico dele em relação ao inglês antes dele ter essa experiência nos Estados Unidos. Mas aqui estamos! 2024, Rafinha Bassos fazendo tour pelo mundo, lotando show até na Índia. Sendo que nos Estados Unidos já tá normal, meio que normal, e fazer tour pelos Estados Unidos. Rafinha, acho que você venceu, não é mesmo? E outra coisa super bacana é que o Rafinha é super aberto em relação a todas as dificuldades e desafios que ele tem com o idioma. Então rapidamente, antes da gente ir pras piadas e ver como que ele se vira em relação ao inglês e o que você vai aprender de inglês com ele, vamos dar uma olhada em algumas reflexões que ele compartilhou enquanto ele conversava com o Igor lá pelo Flow. Bom gente, só um aviso, só um heads up aqui pra vocês, é o seguinte, o Rafinha acabou falando muitas coisas interessantes sobre os desafios de fazer comédia em inglês. Então caso você queira ver a parte do react do inglês dele, começa a partir do minuto que tá aqui na tela, tá bom? Então vamos nessa! Bom, então vamos lá, vocês estão vendo que a gente tem bastante aba aqui, mas eu só vou passar naquelas partes que eu acho que tem alguma coisa pra agregar aqui pra nós, e até porque tem muitas piadas do Rafinha que não dá pra trazer aqui porque a gente é um canal family friendly, tá bom? Então é isso. Bom, bora começar. Primeiro que eu queria mostrar aqui pra vocês o que o Rafinha pensa sobre as referências dele e por que ele decidiu transferir, fazer essa mudança na carreira dele pros Estados Unidos, porque, né, é uma decisão pessoal. A gente assistia lá o monólogo de abertura do Seinfeld, era isso que a gente tinha depois chegou lá um CD com 4 ou 5 shows que a gente pôde ver como é que se fazia e tal. Mas foi um negócio que a gente foi descobrindo sozinho. Mas eu sempre mirava nesses caras, tipo assim, porra, eu queria estar lá. Do mesmo jeito que o cara que joga futebol fala, eu sou o ídolo do Guarani. Mas na real mesmo eu assisto é jogo do Barcelona, entendeu? Legal, e pra quem não conhece, Seinfeld é um dos maiores comediantes aqui dos Estados Unidos, que também é bem legal até se você quiser estudar inglês, é uma boa fonte de pesquisa, não só pra comédia, porque é muito bom também. Pô, então um dia eu queria estar no banco do Barcelona. Eu sinto que hoje eu tô ali, entende? Eu tô ali, eu tô inserido nessa realidade. Eu sou um comediante estabelecido lá na cena, eu sou um cara que ganha uma grana fazendo show, eu viajo pelo Brasil inteiro, levo público, brasileiro, imigrante, imigrantes de outros países vão me assistir, indiano, o pacote gosta de mim. Tô viajando agora, tenho uma turnê na Europa, agora em março, vou fazer cinco cidades na Europa. Em inglês. Em inglês. Cinco cidades na Europa, Madrid, Paris, Lisboa, Londres, Amsterdã. Só Londres não tá com os ingressos vendidos. Milão e Amsterdã, abri dois shows, vendeu os dois shows. Tudo, gente que me acompanha, que mora lá. E eu tô pra te dizer que dessa parcela, 20% é brasileiro. Os gringos me seguem. Eu criei, irmão, vou me dar meu crédito aqui que eu cresço. Merecido. Porque assim, quem é o artista brasileiro hoje que tem público fora do país, velho? Isso é verdade. Quem tem? Não tem. Amo a Anitta. Acho a história toda que ela fez, muito do c... A Anitta não faz um show pra 20 mil pessoas em Roma. Não faz. Porque o negócio dela é aqui, mídia social. E tá certo. É a estrada dela, não tô? É uma outra história. Mas eu criei público, irmão. É que a maioria do público da Anitta é brasileiro e agora latino de forma geral, né? Que ela também tá fazendo música espanhol. Vamos ver o que o futuro aguarda pra Anitta, né? Porque ela sempre tá pensando em novos mercados, novas oportunidades e tudo mais, né? Então, we shall see. Mas é realmente impressionante isso que o Rafinha tá falando, né? De, meu, Madrid, Paris. Nem são países falantes da língua inglesa, né? Não são países que tenham inglês como o primeiro idioma. E ele tá lotando casa nesses lugares. É tipo, muito incrível isso. BR. Tem que ter muita coragem, gente, pra fazer isso. Não é pra qualquer um. Isso realmente, assim, é outra parada. É outra parada. Eu não tô só na rede social, no Spotify, não sei o que. É público. É gente que tá disposta. Eu tô fazendo uma turnê agora em julho. Provavelmente não fechou ainda essa semana. Na Índia, velho. Eu vou fazer três shows gigantes na Índia. Pra público. Você acha que tem brasileiro que vai me assistir? Indiano que curte o que eu faço. Pô, isso é uma boa oportunidade do ***, entendeu? Isso é muito massa. Um negócio que eu construí que é ***, velho. É assim, o que falar, né, gente? Igual eu falei. Toda essa determinação pra dar esse passo na carreira dele, sendo que ele tava totalmente estabelecido no Brasil, tem que ter muita coragem. Porque é um movimento muito, digamos assim, não que seja arriscado, mas ao mesmo tempo não é certo. E o Rafinha mudou aqui pros Estados Unidos. Nossa, deixa eu mudar esse teca aqui. Essa cara dele não dá. Ele mudou pros Estados Unidos em 2018. Então, teoricamente, só tem o quê? Seis anos que ele tá com a carreira nos Estados Unidos e já tá fazendo tudo isso, né? Já conseguiu todos esses accomplishments, que são incríveis. Nossa, deve ser uma cena muito viva mesmo. Porque, assim, como você disse, os caras já tão fazendo isso aí há mó tempão. Um mercado desenvolvidaço já. Esses caras, os comediantes fodão lá que querem, inclusive, pô, vai pra Hollywood. Isso. Tá ligado? Então, é muito desenvolvido. Os caras são realmente personalidades. E eu cheguei uma poeirinha, velho. Tu chega uma poeirinha num mercado desenvolvidaço já, tá ligado? E eu acho que o principal é que tu conseguiu explorar o diferencial que é o lance de ser latino. Tá ligado? Era muito novidade. Aí chega lá e você fala, não, não, não. Os caras têm aqui. Como é que eu faço pra me encaixar nesse lugar, pra ser diferente, pra conquistar o meu espaço? E ainda conquistar o respeito dos caras, que o meu objetivo inicial era esse. Era me desafiar, entrar na cena e os caras falar, esse cara é bom. Eu queria isso. Que os caras olhassem e falassem assim, esse cara é bom. E tem dois pontos aqui que o Rafinha falou que são muito importantes da gente discutir. Inclusive, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Que é o seguinte. Primeiro, ele disse que ser estrangeiro era um diferencial, porque ele trazia mais. Ele tinha mais história pra oferecer pras pessoas. Então, isso, de um ponto de vista das pessoas que não estão acostumadas, não estão familiarizadas com a cultura, principalmente ele, que trabalha com linguagem, né, é muito rico, é muito interessante. E aí, depois, ele fala de um segundo ponto, que é ter o respeito das pessoas. Muitas vezes, infelizmente, a gente se coloca pra baixo como brasileiros, como se fosse uma síndrome do vira-lata, que nada que a gente faz é bom, nada é o suficiente, nada presta, nada... Tudo que vem de fora é melhor do que a gente produz. E, na verdade, o jogo é bem diferente. Isso rola muito até quando a gente fala sobre sotaque, né, e fala, nossa, que sotaque de brasileiro, nossa, que sotaque carregado. Isso é super negativo. Não é pra você escutar esse tipo de comentário. A gente tem que pensar que o inglês é a língua franca, ou seja, a língua usada entre muitos países diferentes, inclusive para negócios. E o Rafinha é a prova viva de que, se você se comunicar sendo profissional, mostrando o que você é capaz de fazer com o inglês que você tem, da forma que você consegue, você vai conseguir o seu espaço. O mais importante de tudo é mostrar essa postura e mostrar esse comprometimento. Olha só a preocupação dele. Ele não queria só ser conhecido como o cara que veio de fora e tem mais pra agregar. Ele quer ser conhecido como o cara que é bom na piada em inglês, bom na comédia, bom de texto. E essa é uma preocupação que todos nós devemos ter com as nossas profissões, com as coisas que nós fazemos com o inglês. Não importa se você trabalha com tecnologia, se você trabalha com moda, se você é médico, o que você faz. Porque, no final das contas, essa sua postura e o comprometimento de mostrar que você está ali, dando as caras, querendo aprender, querendo desenvolver e evoluir, não tem nada que pague isso. Eu estou num momento muito, muito legal, assim, cara, que eu criei coisas que eu tenho muito orgulho mesmo. Muito orgulho. É pra ter orgulho mesmo. Não é fácil, não. Como é que é, cara? Assim, você está construindo agora piadas em inglês, pra uma cultura diferente, né? Aqui, como você falou já, você está fazendo essa porra há muito tempo, você manja como é que é, você sabe o que é que você cutuca pro cara rir. Lá, quando você muda pra uma cultura acostumada, muito mais acostumada pros stand-up e tudo mais, esse cutuque pro cara rir, o cutuque que tem a ver, às vezes, com a cultura do lugar que você está. É o maior desafio? Chega a ser um desafio? Como é que é? Porque eu fico pensando, ó, tem coisas que são engraçadas em inglês, pô. Pro cara que sabe o contexto daquilo ali que você está falando. Olha, isso aqui é muito importante, porque quando a gente está falando de inglês, eu sempre falo pra vocês, né, só uma questão de, ai, saber as regras, ai, saber as pronúncias. Não, tem a ver com o contexto, tem a ver com o que está por trás daquilo que você está comunicando. E quando a gente está falando de piada, né, isso muda muito, porque todas as referências são diferentes. O que é no Brasil, talvez, não funciona nos Estados Unidos. E, assim, muita coisa, né? São países bem diferentes, no final das contas. Então, vamos ver o que o Carrafinho vai falar sobre isso. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos. Primeiro o seguinte, criativamente, eu sinto que uma... Tem coisas que me ajudaram nesse processo de transição pra fora do país. Primeiro, as minhas referências sempre foram um pouco mais naquele caminho. Tá. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive um estilo meio, o meu timing. Eu sou um cara que, eu sou um cara que, naturalmente, sou um cara que falo devagar. Sou um cara que tem os meus silêncios. A minha maneira de me comunicar não é... O Porchat, por exemplo, que eu acho do... Bom, o Porchat tem um ritmo que aqui, ó, pá, 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 fala... Você vai fazer isso em outro idioma? Puta, irmão. Perde coisa. É difícil. A não ser que você seja extremamente fluente, consiga fazer muito... O cara que trabalha com improviso, puta, improvisa com a plateia, o idioma. Aí você vai lá e pergunta pro cara um negócio, o cara responde, você tem uma piada? Essa piada vem em português, que passa pro espanhol, que passa... Até a hora que você falou, acabou o show já. Tudo isso que ele falou, gente, é uma conversa. Não é literalmente só o stand-up comedy. Você vai conversar com uma pessoa, tudo aquilo que você estudou, mas e se ela falar alguma coisa que você não tá acostumado? Se ela usar uma palavra que você não sabe? E aí? O que você faz com isso? Óbvio que quando a gente tá falando de piada e comédia de uma forma geral, é mais complexo. Tem outras camadas pra isso. Tem vários estilos de comédias, né? Diferentes aí. Mas o grande papo é que tudo que o Rafinha tá falando, você pode trazer pra sua realidade, pro seu dia-a-dia, pro seu inglês. Seja o seu inglês do dia-a-dia, normal você como pessoa, digamos assim, pessoa física, e você pessoa jurídica, tá? Então, uma das coisas que ele falou foi o ritmo de fala, né? Então, se ele já fala devagar, mais devagar, naturalmente, é isso que ele tá falando. Ele vai trazer a mesma forma de se comunicar para o inglês. Porque é a forma com que ele se expressa. Isso é natural pra ele, né? Então, a grande questão é, ele falou, ah, as minhas referências são de fora e tem um ritmo diferente já. É a mesma coisa pra você. Você vai falar que nem as suas referências. Você vai falar igual as pessoas que você mais escuta. o seu inglês vai ser muito próximo ao das pessoas que você consome. Mas, é claro, não adianta só escutar, né? Meu povo tem que falar também, né? Vocês sabem disso, vocês acompanham o canal. Então, tudo bem. Vamos seguir. Você perde o time das coisas. A minha maneira de fazer isso já me possibilitou estar meio adaptado. Porque eu sou um cara que escrevo, decoro, sempre foi, em português, em inglês, em francês, qualquer... É o jeito que eu faço. Eu gosto de escrever, eu gosto de desenvolver, eu gosto de ensaiar na frente do espelho. Quanto mais memorizado eu tô, mais eu consigo fazer de conta que não é memorizado. Entendeu? O cara estuda. Parece que não. Vai o negócio lá, ele faz de qualquer jeito. Inglês é estudo. Pra você se apresentar, é estudo. Pra você se preparar pra uma reunião, é estudo. Pra você apresentar o seu mestrado, é estudo. Pra você fazer uma pesquisa científica e apresentar isso depois, enfim, o que você quiser fazer, é estudo. Você pode até ser fluente, não importa. O estudo nunca vai terminar. Gente, vira e mexe, meu marido manda umas palavras aqui em português, que eu nunca ouvi na minha vida. Eu sou brasileira. E tipo, what? Sabe? Então vamos baixar essa bola de querer ser perfeito o tempo inteiro, achar que a gente vai parar de estudar e vai estar tudo resolvido em algum ponto. Não, a gente tá aqui pra se aperfeiçoar como pessoa, inclusive no inglês. Mensagem clara? Mensagem clara. Sigamos. Então sempre foi essa a minha maneira de ver. Tipo, eu já chego, ah, vou testar a piada. Mas eu vou testar algo que eu já memorizei. Então em inglês eu preciso disso. Entendeu? Porque eu posso fazer de conta que é ali na... Eu faço de conta que eu tô pensando naquele momento, mas na verdade tá tudo memorizado. Então eu tenho um time. É isso. No final das contas, o seu processo de aprendizagem é a mesma coisa. De tanto que você repete, de tanto que você acostuma com aquela estrutura, você aprende. Então de uma forma ou de outra você decorou aquilo, só que você realmente aprendeu. E aí na hora de usar, você usa. Timing, que é um time silencioso. Criativamente, minhas coisas já eram um pouco mais universais. Nunca fui um cara a dedicar todo o meu... Eu ia dar exemplos de caras que eu... Ventura, Ventura. Cara do... Coisa da periferia de São Paulo. Cultural. Como é que eu vi em Pirituba. O cara vai traduzir isso como? Ou o cara vai criar como? Porque o olhar dele vem desse lugar. O meu olhar nunca veio de um lugar específico. Entendi. Era muito de observação, muito das minhas experiências, muito sobre casamento, muito sobre a minha vida, sobre os relacionamentos, sobre sair, sobre aplicativo, sobre Tinder, sobre meu filho. Então já era algo que me possibilitava falar um pouco uma língua que fosse universal. Isso me ajudou muito. Agora, o desafio, sem dúvida, a língua para mim acho que é o principal desafio, porque tem coisas que eu sei que tem maneiras muito mais legais, muito mais fáceis de dizer que eu não descubro. Porque em português você sabe. Você já fala português há muito tempo. Você tem as suas próprias gírias. Você tem a tua própria maneira de falar as coisas. Você não fala porta. Você tem uma gíria para a porta que é mais engraçada do que porta, que é abridor de sala. Será que merda? Que é o jeito que você fala as coisas. A tua voz já se desenvolveu há muito tempo. Em outro idioma, a minha voz vai se desenvolvendo aos poucos. E eu acabo desenvolvendo na hora de escrever. minha mulher me fala expressões que eu não sabia. Eu estava escrevendo um texto outro dia sobre o negócio de latino, de trabalhar, e ela me deu uma frase que era This drywall is not going to patch itself. Se o cara não for lá fazer o drywall da casa, ele não vai fazer sozinho. Mas o jeito que ela construiu, eu nunca teria falado desse jeito. É importante mencionar aqui que a Virginia, esposa do Rafinha, morou muitos anos nos Estados Unidos, antes deles se conhecerem. Ela trabalhava aqui em Los Angeles, se eu não me engano. Acho que também relacionado a alguma coisa de mídia, de TV. E ela fala um inglês muito bonito, lindo demais do jeito que ela se comunica. Realmente, assim, muito inspirador. Eu vou trazer aqui um react da Virginia também, porque vale a pena. Inclusive, ela dá várias dicas, tá? De inglês lá no canal dela, então eu vou deixar também aqui embaixo pra vocês acompanharem. Que ela mostra tanto a vida nos Estados Unidos do ponto de vista lá de Nova York, né? Quanto ser esposa de um comediante, mas também ela compartilha muitas coisas sobre a vida dela e isso em inglês. Então vamos lá conferir. Mas por isso que ele tá falando que ela também compartilha, acaba ensinando ele. E lembra que ele falou que ele acaba aprendendo quando ele tá escrevendo? Quando ele tá escrevendo os textos de comédia, mas é claro que isso acaba sendo um momento de estudo dele também. Já pararam pra pensar nisso? Então muitas vezes a gente se frustra por não saber falar alguma coisa ou falar de uma forma diferente, sendo que a gente não tá dedicando a responder essas dúvidas. Tá, eu quero saber como fala isso de uma forma diferente. E se eu usar, sei lá, o Google Tradutor pra isso? Se eu usar vários dicionários diferentes? Se eu usar outras tecnologias como o ChatGPT pra fazer esse tipo de pesquisa, por que não? Quantos sites não tem por aí com dicas de inglês? A única coisa que a gente precisa fazer é ter essa dedicação de separar um tempo pra estudar e tirar as nossas dúvidas. Ah, me deu esse momento aqui, eu tô curiosa, quero saber como é que fala isso aqui de outro jeito. Tem como falar isso aqui em inglês? E aquilo ali? Você precisa escutar a voz que tá na sua cabeça e as perguntas que estão aparecendo, porque senão você realmente não vai saber. Ela em quatro frases conseguiu dizer algo que eu demoraria pra dizer. Então, assim, o idioma tem os seus desafios. Porque tem maneiras diferentes de você falar a mesma coisa em todas as línguas. Em português a gente domina. Naturalmente, quando eu penso uma pedra em português, ela já sai escrita. Se eu pensar, eu consigo melhorar ela. E inglês é um processo de pesquisa. Eu uso muito trans... Pô, eu escrevo as coisas, boto no negócio de tradução do Google pra saber se é a melhor maneira que eu tô falando mesmo, pra saber se o verbo tá certo. Vocês prestaram atenção quando ele falou existem várias maneiras de falar a mesma coisa em qualquer idioma. Amados, quando falarem pra vocês olha, não usem isso aqui ou não falem isso aqui, isso aqui tá errado. Esse povo geralmente tá querendo te colocar medo, né? Muito parecido com o quê? Escolas tradicionais? É isso que você ouviu? É, é isso mesmo. A pessoa tá te botando essas coisas na cabeça pra você só ir lá e comprar o curso dela, mas no final das contas você acaba e não sai aprendendo nada. Então, o que eu quero ensinar pra vocês? Amados, presta atenção. Sim, assim como a Rafinha disse, existem várias formas diferentes de falar a mesma coisa. e provavelmente essa forma que você viu dá uma pesquisada, confere, joga na internet, vê o que você encontra. Tá parecido com o que você tá querendo comunicar? Tá certo. Tá meio estranho, meio diferente? Pesquisa melhor, vê se tem uma outra forma de falar, mas não é só uma coisa, só uma expressão, só um jeito, só uma palavra que você pode usar pra... O inglês não é esse mundinho pequenininho, não. Tem muito por trás e a gente tem que ver isso como um ponto positivo. Tira esse fardo das costas de achar que só tem um jeito de falar o que você quer. Tá bom? Vamos ampliar os horizontes. Eu falo inglês muito bem, mas assim, ainda assim, brother, é um desafio. E o outro desafio que eu sinto que poderia, mas assim, é divertido, é bom, entendeu? Eu tô achando assim, é muito foda que não é o fato de você falar inglês bem ou mal que te colocou na posição que você tá lá hoje. Não é. É o fato de você ser um bom comediante que te colocou nessa parada. Só isso. Só isso. Tô levantando o dedo aqui, mas eu preciso falar, gente, é sobre isso, né? Sobre isso tem a ver com o que eu falei antes sobre a sua postura, sobre o seu comportamento, a forma que você se apresenta pras pessoas, o que você entrega pras pessoas, o que as pessoas conseguem ler das suas atitudes. Quem você é como pessoa, quem você é como profissional, não é só o idioma. Mesmo se você tiver o inglês básico, mas se profissionalmente você ser essa pessoa que eles estão buscando, não tem o porquê não. Entende? Então por isso que eu sempre falo que a gente tem que aproveitar o aqui, o agora, as ferramentas, as possibilidades que a gente tem. Por mais difícil, por mais complexa que seja a nossa realidade, mas a gente não pode largar esse osso de o que eu posso fazer hoje? Como é que eu posso aprender inglês hoje? Como é que eu posso estudar? O que eu posso fazer? Qual que é o meu papel aqui e agora? Porque se a gente só colocar as expectativas no futuro, quando a oportunidade chegar, não vai ter como você agarrar. Então por mais que você fale o inglês básico, continue se dedicando. Está no intermediário? Não deixe o platô chegar. Sempre busque mais conhecimento e não tenha medo da pesquisa que você vai chegar à fluência. É só uma questão de tempo e prática. Olha aí o Rafinha falando que ele tem que estudar para se preparar para os shows. E ele está muito bem sucedido. Gente, fazendo turnê pelo mundo em inglês. Será que o Rafinha Bastos de seis anos atrás imaginou que isso aconteceria em tão pouco tempo? Eu vi outros pedaços desse bate-papo aqui. Ele falou que ele foi headliner de vários festivais de comédia já. Inclusive eu gravei um story dele que ele falava que era um dia muito importante porque ia ser um dia que ele ia apresentar em uma casa de show que ele sempre sonhou em apresentar. É sobre isso. E os seus sonhos, os seus objetivos, só você sabe quais são. E você tem que focar neles mesmo. Piada boa funciona em qualquer lugar do mundo. Piada boa funciona em qualquer lugar. Se você escreveu, principalmente um tema que as pessoas compreendam. Piada boa, meu irmão, bem traduzidinha, com o timing certo, ela funciona. E eu traduzi algumas. E esse negócio de piada boa funciona em qualquer lugar é porque tem base em um contexto. E sabe qual é? A vida humana. Ou seja, não importa se é aqui, se é na China, se é no Japão. São fatos comuns, situações comuns que todos nós passamos. E sabe como é que você tem que aprender inglês? Através disso também. Não é lindo como a comédia e o inglês, sabe? Estão ali entrelaçados. Eu descobri, Igor, que o bagulho do idioma, o mundo inteiro ou fala inglês ou tá querendo falar. Então tem muita gente que tá estudando, tem muita gente que usa o meu conteúdo muitas vezes pra brincar com a língua. Como eu sou um cara que tem o sotaque, que sou um estrangeiro. E que não tem problema nenhum. Muito fácil pro cara que não fala inglês pro efeito me entender. E eles não entendem muitas vezes o próprio comediante americano. O cara entende os meus clipes, mas não entende o Dave Chappelle fazendo show de uma hora se não tem legenda. Então eu acabei atingindo um público muito por causa da língua. Olha só que interessante. E você aí preocupado porque você tem o sotaque forte de brasileiro. Vamos parar? Paramos, né? Ah, e essas pessoas que falam sobre sotaque super pesado de brasileiro não fazem a menor ideia como a vida prática funciona. Eu tô aqui nos Estados Unidos tem cinco anos. Cinco anos. E você pode acreditar que eu já vi de tudo. Eu já vi tanto brasileiro quanto pessoas de outras nacionalidades tendo todos os níveis de inglês falando todo tipo de coisa que você pode imaginar com sotaque forte. E sabe qual que é a diferença que isso faz no dia a dia na prática? Nenhuma. O importante é falar inglês. Você fala inglês? Então bora. Você consegue se comunicar com clareza? Então é isso. É por isso que tu vai fazer um show bombado na Índia. Na Índia. Na Índia, por exemplo. Então assim, essa jornada que eu tô fazendo lá, ela é... São poucas as pessoas de outros lugares do mundo que se apresentam nos Estados Unidos com um certo êxito. Principalmente... Não tô falando de outros lugares do mundo, mas de lugares do mundo que não falam inglês. Tá? São poucos, cara. A gente é um grupo de, sei lá, de 15 pessoas, assim, sabe? Já parou pra pensar nisso? 15 pessoas de nacionalidades diferentes fazendo comédia em Nova York. Eu acho isso muito pouco. Eu acho isso muito pouco. Espero que somente. Já tô fazendo coisas das quais eu me orgulho. De vez em quando tem ideias que eu falo que eu falo puta, isso é bom. Mas daqui a pouco minha cabeça vai pra outro lugar e eu falo, eu não tenho tanto orgulho disso, mas eu sei que vai funcionar. Eu quero chegar num momento que saia da minha cabeça só as coisas que realmente eu quero. Eu tenho orgulho, assim. Se tu tá falando... Eu, inglês aí, de novo. Nem sempre a gente vai acertar. Nem sempre a gente vai formular a frase da forma que a gente gostaria. Nem sempre tudo vai sair perfeito. Mas uma hora vai chegar que você vai ter muito orgulho da jornada que você tá traçando. Eu sei que esse papo pode estar parecendo um tanto quanto aleatório, mas eu preciso que você veja que as pessoas estão se reinventando, né? E estão tomando riscos e assumindo coisas diferentes e testando novos caminhos justamente por isso. Por querer mais. Por querer mais desafios. Por querer experienciar mais a vida. Viver o que tá por aí. Por que se limitar? Por que se limitar? O seu olhar também tem que ser pro mundo. Se você quiser, obviamente, se você tiver um objetivo específico de algum país específico que você queira mudar, trabalhar, fazer um intercâmbio, enfim, é outro papo. Mas o inglês é pro mundo. Coloque isso no seu coração. Existem mais de 700 variações nesse tal do sotaque forte. Não é só do brasileiro. O inglês é pro mundo todo. Bom, eu acho que ficou muito claro que a minha mensagem nesses reacts or reacts or whatever I wanna say because it doesn't matter if I'm speaking portuguese or english. Nesses reacts é mostrar pra vocês a questão da inspiração, né? A gente pode se inspirar em outras pessoas não só pelo inglês que elas falam mas a forma que elas veem a vida também. E assim como eu comentei com vocês, não dá pra eu sair colocando todas as piadas do Rafinha por aqui, mas eu selecionei algumas pra gente assistir. Vamos lá? Fala então, Rafinha. Não é só você que odeia o TH sound. É todo mundo. E isso é importante da gente falar, né? Que assim, o TH tem esse som de língua entre os dentes mas ele pode ter outras variações assim como pode variar a partir da região, do local, do sotaque, daquela pessoa, tá bom? E aqui fica a dica. Por mais que ele fale tri, se a gente tá falando um monte de número numa sequência como por exemplo o número de telefone, a pessoa não vai achar que é uma árvore, né? Não vai. E não falo isso só pelo Rafinha por esse vídeo e por essa piada aqui não. Eu falo pela minha vizinha que é da Armênia. Se ela for falar o número 3 eu sei que ela vai falar desse jeito aqui. Então, eu scroll lá no meu telefone e eu vejo essa informação de 40 graus feels like 18. So, if he feels like 18, it's 18. What matters is what I feel, ok? Not the number. I'm trying to go out, I'm not trying to plant corn. Bom, então a primeira coisa que a gente tem aqui é essa questão da medida da temperatura que no inglês americano se usa Fahrenheit, né? Que é uma medida assim como Celsius. E ele até coloca na legendagem dos vídeos dele o que é muito bacana porque o resto todo do mundo usa Celsius. Só os Estados Unidos que usa Fahrenheit não sei porquê. Mas enfim, ele coloca, ó, 30 Fahrenheit é igual a menos 1 Celsius. Então, ele fez essa adaptação. Então, pra quem vai ler a piada vai conseguir entender com mais facilidade. Se fosse ao vivo, né? Se fosse fazer essa piada, sei lá, em Paris. Ele provavelmente teria que usar Celsius. Much colder. Much colder. Much colder. Muito mais frio. Então, você pode, inclusive, perceber em pequenos adjetivos que a gente tem como transformar eles em comparativos. Ou seja, ontem tava 30, hoje tá 40 graus. Hoje tá mais frio. Ele vai explicar o resto da piada, né? Mas tava muito mais frio. Comparando o dia de hoje com o dia de ontem. Então, a gente tem esse final que é o ER, colder, pra esses adjetivos que são curtinhos que a gente transforma eles em comparativos. Tá bom? Então, much colder. Muito mais frio. What the fuck is going on? O que que tá acontecendo? Que poderia ser adicionada aí um palavrão no meio. Pra potencializar, intensificar a frase. What the fuck? De novo. So then I scroll down on my phone and I... So I scroll down on my phone. Então, né? Eu fui arrastando pra baixo no meu celular. Então, por isso que é muito legal com a média. Principalmente essa forma que o Rafinha faz, né? Que é mais de observação do dia a dia e assuntos comuns. Porque é o vocabulário que a gente usa! Scroll down. Tá bom? Scroll down on your screen. Scroll down on your phone. I leave you... I saw this little information. Little information. Feels like 18. Feels like 18. Então, os 40 graus mas com a sensação térmica de 18, né? Então, aí seria menos 8 Celsius. E aí a piada continua. So if it feels like 18... Então, se tem a sensação térmica de 18 graus... It's fucking 18. É 18 graus. What matters is what I feel. Ok? Another number. I'm trying to go out. I'm not trying to plant corn. I'm trying to go out. Eu só quero sair. I'm trying to go out. I'm not trying to plant corn. Ou seja, eu não quero plantar milho. Né? Isso aqui, mais uma vez, também. É bem, bem, bem americano. Porque aqui tem muita essa cultura do milho. Né? De plantação de milho. Assim, eu acho que os Estados Unidos devem ser um dos maiores produtores de milho. Não sei. Porque todo filme, todo filme de terror, todo filme de Ah, a pessoa está dirigindo por uma grande fazenda. A fazenda do quê? De milho. Entendeu? E o que é legal é que plant também é bem parecido com o português, né? Então, isso que é bacana. A gente começar a associar e trazer as coisas para o nosso dia a dia. Relax, bro. E olha só que bacana. Tem essa palavra aqui, ó. Whole. The whole American pride, né? Então, todo esse, todo esse orgulho americano. Whole é completo. Então, sim, existe whole de buraco, tá? Que é escrito de uma forma diferente, mas tem a mesma pronúncia. Palavras homófonas. E whole de inteiro. Todo. Inclusive integral. Whole rice é arroz integral. Mas, só para ensinar para vocês que existem palavras que têm significados diferentes, são escritas de formas diferentes, mas tem a mesma pronúncia, que é o caso de whole e whole. Você está falando, ah, todo esse orgulho americano. É meio engraçado, né? It's kind of funny. E funny é tudo que te faz rir, tá? Funny. E fun é divertido. Se te faz rir, funny. Sometimes it's just incomprehensible. Incomprehensible. Você pode falar, gente, olha essa palavra. Incomprehensible. Incomprehensible. É difícil de falar. É meio gigante, né? Incomprehensible. E aqui a gente tem o H no meio disso tudo. E esse H aqui, ele é pronunciado, tá? Ele faz esse rinsible. Incomprehensible. Incomprehensible. O H tem som de o rato roeu, a roupa do rei de Roma em inglês, tá bom? Incomprehensible. E quando você encontrar palavras longas assim, o Rafinha provavelmente trabalhou bastante nisso, repetiu várias vezes para não travar no meio da piada para isso, né? Existem várias palavras, como, por exemplo, os meus alunos sempre brincam com literally. Literally. Que pode ser também pronunciado como literally, né? Mas, enfim, são palavras que a gente tem que trabalhar, praticar, para a gente ter confiança para falar. Minha dica é para que você divida essa palavra, né? Como comprehensible ou hensible. Só o pedaço que você está com a dúvida e tira ela e trabalha separadamente e depois junta com o resto. I was watching a basketball game the other day. The other day. Isso é legal, hein? Para você adicionar nas suas frases. I was watching a basketball game the other day. Eu estava assistindo um jogo de basquete outro dia, né? The other day é outro dia, no sentido de, ah, não sei exatamente quando foi, eu só sei que eu assisti. Então, the other day. This guy was like holding a huge sign. And this guy was holding a huge sign. Esse holding a huge, né? Duas palavras começando com H e esse H é pronunciado. Holding, segurando, huge, gigante. É um sinônimo de big, que eu sempre falo para vocês, né? A gente sempre tem como expandir o nosso vocabulário através de sinônimos e antônimos. Sinônimos sendo as palavras que são parecidas, similares ou iguais, que tem o mesmo sentido, e antônimos as palavras que tem sentidos opostos, tá bom? Huge é um sinônimo de big, ou seja, gigante, enorme, enormous, é outra palavra que poderia ser usada também. Mas o que que dizia esse sign, America number one, ou seja, Estados Unidos é o número um. America number one, and he was screaming, America number one. And he was screaming, ele tava gritando. It's number one. The game was Houston against Dallas. The game was Houston against Dallas. Então, o jogo era entre Houston e Dallas, que são o quê? Duas cidades do Texas, e Texas é um estado dos Estados Unidos. Então, veja como essa piada é local. E olha só que interessante a pergunta que esse rapaz fez. A pergunta é séria. Por que o final é engraçado? Por que Houston e Dallas é engraçado nesse contexto? Porque são duas cidades do mesmo estado. Então, o cara, tipo, tava torcendo pros Estados Unidos como se fosse um jogo dos Estados Unidos contra outro país. Mas, na verdade, é tudo dos Estados Unidos. Ah lá. Tá vendo? Isso aqui é o estado do Texas, o estado de Oklahoma, e Santo Antônio também é uma cidade do Texas, né? Então, Dallas e Houston. Outra cidade do Texas é Austin, também que é bem legal. Relax, bro. You... Relax, bro. You won. Relaxa, cara. Você já venceu. Tipo, as duas cidades são daqui. Won? O Texas antes fazia parte, né, do México, quando os Estados Unidos estavam se formando ainda e tudo mais, também tem essa questão. Então, enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. Próxima. Eu sou 6, 7, e latino. A combinação que é muito f***. a cama. Quando eu hang out com meus latino amigos, eu vejo como eu sou o líder. Eu sou 6, 7, porque meu pai é latino e minha mãe é Chewbacca. She loves this joke, by the way. She loves this joke. And she always laughs, like... I am a... Ai, gente, eu não aguento. Eu já vi essa piada aqui 50 mil vezes, mas eu tô risada do mesmo jeito. So sorry. Mas, enfim. Então, a primeira coisa que a gente tem já é uma adaptação aqui pra legendagem, né? Ele fala I am 6, 7, e assim a forma de falar no inglês, né? A altura, que é em feet and inches, né? Que é outra medida, mas ele coloca embaixo, dois metros. Ele é alto pra caramba. Eu sou 6, 7, e latino. E latino? Uma combinação que é muito f***. Uma combinação que é muito comum, só que não, ele tá sendo irônico. Quando eu hang out com meus amigos latinos. Quando eu hang out, então hang out é sair, curtir. Ah, então quando eu saio com os meus amigos latinos, I look like I'm their leader, né? Então parece que eu sou o líder deles, porque ele é muito alto, então fica, tipo, grandão, assim, altão no meio dos outros. Eu sou 6, 7, porque meu pai é latino e minha mãe é Chewbacca. Isso é muito aleatório, né? Ah, então, eu tenho dois metros de altura porque meu pai é latino e minha mãe é o Chewbacca, tipo, quê? She lost this joke, by the way. By the way, inclusive, é super utilizado nas redes sociais como BTW. By the way. Ao invés de você escrever By the way, você escreve BTW, que significa, tipo, inclusive. Ah, ela ama essa piada, inclusive. Então você pode usar By the way, I need to talk to you later, né? Ah, inclusive, eu tenho que falar com você mais tarde. Pode ser tanto pra começar uma conversa, né? Introduzir alguma coisa, quanto pra encerrar, como ele fez. She loves this joke. And she always laughs, like... And she always laughs, like... E o que é legal é que laugh, to laugh, que é o verbo da risada, tem GH no final, né? E tem esse som de F. E é isso aí mesmo, tá bom? Laugh. Laugh. Ai, meu Deus. O que é isso? O que é a dança? Eles são muito simples. Olha isso. Arrive, arrived. Play, played. Visit, visited. Sleep, what the f***? Come, have no idea. Ele tá falando dos verbos irregulares, né? Que não é só adicionar o ID no final, que aí muda por completo. What about go? The past of the verb go is went. O melhor é a cara de nojo dele, né? Went. How would I know that? How would I? Como que eu? How would I do this? Como que eu faria isso? How would I know that? Como que eu saberia disso? How would I say that? Como que eu diria isso? It's not even close. It's not even. Não é nem perto. It's not even beautiful. It's not even fast. It's not even close. Então, geralmente, a gente vai usar um adjetivo aí depois, tá bom? Não é nem. Não é nem bonito. It's not even delicious. Não é nem gostoso. It's not even tasty. Não é nem saboroso. There's not one letter in go that is also in went. Engraçado. E ele falou there's not even a letter, né? Então, não tem nem uma letra em go, em went, que tem no go, ou que no go que tem went. Eu não lembro exatamente qual que foi a piada aqui. Mas a grande questão é, ele usou there is. Ele não usou have e o has, que eu sempre falo pra vocês, que a gente geralmente usa mais pra posse. Se eu tô descrevendo alguma coisa, inclusive uma palavra, eu vou usar there is e there are. Olha aí. When should be the past of the verb want, but the past of the verb want is wanted. What do you guys want? What do you guys want? O que que vocês querem? Ai, gente, muito bom. E lembra que eu falei da Virginia, a esposa do Rafinha? Pois é. Olha que linda. Ela falou no inglês, gente. Ela é maravilhosa. Guys, I am Rafi's wife and I'm here to help him out because he has been receiving a lot of complaints from people in the United States, you know, the real Americans. They've been complaining about his accent. They can't understand anything he's saying. So I'm here to tell you guys about his upcoming shows. He's going to be in a port... Então, upcoming shows são os próximos shows. Upcoming. Upcoming são os próximos. Os que estão na fila ali que já estão pra acontecer. Upcoming. Upcoming events. Upcoming shows. Upcoming meetings. Qual que é a próxima? The upcoming meeting is next Friday. A próxima reunião é na sexta. Enfim, ela fala a lista aqui dos shows que ele vai ter. E nós também temos Rafinha Bastos no Joe Rogan Experience, que é um dos maiores podcasts dos Estados Unidos ou do Brasil. Não sei exatamente, mas assim, eu só sei que é gigante. Penso, é um canal de clipe. De clips. De nuggets. Snippets. Tem sete milhões. de missões. O channel YouTube got like two million subscribers. Really? I have like on Twitter I have 12 million people following me. It's a lot, man. Damn! Damn! É um caramba! That's a lot. Twelve million people following me. My Brazilian Instagram, I got like 1.5 million people. People are very active in social media in Brazil. That's good. Isso é interessante, né? Quando a gente tá falando de números, é muito comum a gente pensar que million é mil. Eu, pelo menos, cometi esse erro quando tava começando a estudar inglês. Então, só pra lembrar, a hundred é cem, tá? Então, hundred é o que a gente vai usar no final de números de centenas, tá bom? Então, one hundred, two hundred, three hundred, e assim por sequência. Mil, a gente fala thousand. Eu sei que não tem nada a ver com o nosso mil, mas é thousand, tá bom? Então, one thousand, two thousand. E aí sim, milhão é million, ok? Só pra tirar essa dúvida aí do caminho. It's something that is from our nature to connect with people in Brazil. So, that's why social media got huge. Oh, huge, huge, de novo. It was. It was like an alternative for the traditional media. Yeah, what is this? It was like an alternative for the traditional media, né? E ele falou alternative. E tá tudo bem se você quiser falar alternative. Alternative, alternative. As duas estão corretas, tá bom? Você escolhe a forma que você se sente mais confortável pra falar. This is the influential person on Twitter. Look at you, m****. I got up. Look at you, friend. Look at you. Olha, meu Deus, olha isso. Olha pra você. No sentido de, caraca, olha o que você tá conseguindo, né? Conquistando. Look at you. Então, quando uma pessoa faz o bom trabalho, ao invés de você falar, oh, good job. Você pode falar, look at you. I got a story on the New York Times. That's crazy. New York Times Magazine saying you're the most influential person on Twitter. That's incredible. Olha só que legal, né? A revista do New York Times, que é um jornal muito famoso aqui nos Estados Unidos, que é de Nova York, falou que o Rafinha Bastos é a pessoa mais influenciadora do Twitter. Mais que o Barack Obama. Now, why are they saying you're the most influential? What were you doing that was influencing people? What were you doing that was influencing people? Então, gente, o que é lindo, né? Assim, que eu gosto muito de podcast. Sério, podcast veio numa hora tão incrível, né? Assim, pra gente conversar, debater, conversar sobre temas e tal. Mas principalmente pra gente aprender inglês. Então, você pode prestar atenção, obviamente, e se inspirar e olhar o que o Rafinha tá falando. Mas também o outro cara, o Joe Rogan. I have no idea, my friend. I was surprised. One day I woke up and there was a story on the New York Times. Wow. Saying that I was the most influential profile on Twitter. And in the second place, the Dalai Lama. What? Take this one, Dalai Lama. Take this one. Obama in third. Who are you, Obama? Serious. Olha só que incrível, né, gente? Então, óbvio, a gente viu que o Rafinha estuda, pratica, escreve, memoriza as piadas dele. Mas é claro que o cara é 100% fluente, tá super tranquilo e... Enfim, é isso. É sobre isso. Mano, so they did like a huge story about me. Wow. That's incredible. It was, man. Twitter was something huge in Brazil. What is the difference between the way people use Twitter in Brazil and in America? Is there a difference? No! Nossa, o cara apare... Ele fala o quê? Nem abre a boca direito pra falar, ajuda nóis, né? Ajuda nóis. For me, I just use Twitter for jokes. That's what I did for quite some time. That's what I did for quite some time. Então, era isso que eu fazia por algum tempo. Você pode falar isso quando você fosse apresentar entrevistas de emprego pra falar do seu histórico acadêmico. And so that's what I studied for a long time, for quite some time. Twitter lost a lot of his strength in Brazil. Ó, interessante aqui. Ele falou... Twitter lost a lot of his strength in Brazil, né? E aqui, tudo bem, é super normal, principalmente porque a gente não tem esse sujeito, né, no português, que é o it. A gente sempre fala ele ou ela. Então, ah, o Twitter perdeu o seu poder ou a sua força no Brasil. E aqui ele usou his. Só que, na verdade, a gente usa, tanto pra empresas, quanto pra companhias, lojas, marcas e objetos, a gente não fala ele ou ela. A gente chama de it, tá bom? Então, não seria it, seria its. Então, olha só. Aqui nessa frase ficaria... Twitter lost a lot of its strength in Brazil. Tá bom? Então, a gente trocaria his por its. É a terceira pessoa do singular, mas muda. People like to connect in Brazil. So, Facebook is huge and Instagram is huge. So, you have your family over there. Eu tenho uma certeza que huge é uma palavra que você vai levar da aula de hoje, né? Que ele tá usando bastante. You have everything. You have your people. But you feel talking... You feel just like... Twitter feels like you're screaming and someone is gonna listen. It's not like on Facebook that people follow you and then if he likes you... Ó, que interessante. Seria people follow, porque é they. They follow. People follow. É bom? Um pequeno ajuste aqui. Mas, mais uma vez. A conversa não parou por causa disso. Nada de terrivo aconteceu. O jogo segue. E ele continua. Your post is gonna be like... E aí ele fala... Then if he likes you, your post is gonna be like... Aí ele tá falando de alguma das duas plataformas. Eu não tenho certeza que eu tô parando pra fazer as explicações. Então, eu não sei se ele tá falando do Facebook ou do Twitter. Eu acredito que seja Facebook. Não sei. Mas ele fala aqui de novo, ó... If he likes you... Que é a plataforma, né? Então, aqui seria o algoritmo, talvez. Ou a plataforma. Então, seria it. Ah, mas ele poderia ter falado também. The platform. The social platform. Or the algorithm. I don't know. Lembrando que eu não estou aqui pra julgar. Eu estou aqui pra ensinar vocês. E bom, guys. Eu tenho várias outras abas aqui. Várias gravações. Várias outras piadas. E a continuação desse bate-papo é até com o Joe Rogan. Mas, assim, se a gente continuar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Agora, vamos refletir sobre algumas coisinhas. O que dizer de Rafinha Bastos? Não é verdade, gente? Bom, hoje a gente teve a oportunidade de ver o Rafinha fazendo stand-up comedy. São as piadas dele em inglês. Nós também tivemos a oportunidade de ver ele batendo um papo com um dos maiores podcasts dos Estados Unidos e que está do mundo. Eu acho que é do mundo. Trocando uma ideia, falando abertamente, compartilhando sobre fatos da vida dele, sobre a carreira dele e tudo mais. E também o bate-papo no Flow, que daí a gente pode ver em mais detalhes essa percepção de quem realmente experiencia o idioma e depende do idioma, inclusive pra trabalhar. Não dá pra ignorar isso. A gente tem que, sim, dar muita importância e valorizar os nossos brasileiros, os nossos BRs que estão aí conquistando várias coisas, fazendo coisas incríveis pelo mundo, representando a gente com a camisa número 10. E assim como eu sempre falo, o meu principal objetivo aqui no canal e com esse react é pra que você se inspire e se motive através da história de outras pessoas. É claro que todas essas pessoas estão na mídia, são celebridades, pessoas famosas. É porque é mais fácil de achar conteúdo e pra gente trazer aqui, né? Mas assim, eu já entrevistei mais de 20 pessoas diferentes, que não são pessoas, assim, celebridades que estão por aí, mas são pessoas que eu conheço, ou conhecidos de amigos meus, engenheiro da Embraer, engenheiro do Google, pessoas que estão fazendo de produção de show pela Europa a investimentos em bancos e fundos financeiros aqui dos Estados Unidos. Tem de tudo. E tudo BR. BR, BR, BR. Em breve eu espero trazer mais reacts e mais bate-papos com pessoas que tiveram suas vidas transformadas por conta do inglês. Combinado? O que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia esse outro lado do Rafinha, assim, ser só aquele cara que tá ali em cima do palco fazendo piada? Acho que é muito importante levar essas coisas em consideração também. Maravilha, guys! Então deixa aqui embaixo, eu quero saber qual que foi o seu trecho favorito, o que você aprendeu com a aula de hoje, e eu espero você no próximo vídeo. Então, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha e também ative o sino de notificações pra você sempre receber as novidades. E, guys, thank you so much for being here with me today and I hope to see you on the next one. Bye! Super vibe, meninas! Nossa senhora! Meu Deus, eu quase pulei o Joe Rogan. Volta! Minha cueca tá apertando um pouco. Acho que eu tô precisando da cueca do negócio da galera. Corta essa parte.